Fala rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks Clash Royale e como vocês viram aí, os 3 melhores decks com encomenda real. Caso vocês queiram parte 2 de decks com encomenda real, que eu traga mais decks, deixa 500 likes. Se bater 500 likes, eu trago a parte 2. Então senta o dedo no like aí, se for novo também é só ser inscrito e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Aqui tem muito conteúdo de qualidade e também peço que você comenta no primeiro comentário fixado qual a próxima carta que você quer ver ou comenta só qual é a sua carta favorita. Lá tem um link direcionando para uma playlist de todas as cartas que eu já trouxe, tudo em ordem alfabética, já trouxe diversas cartas e tem também a playlist aí nos cards. Assim que acabar, se for do seu interesse, dá uma conferida. Mas enfim, rapaziada, o primeiro deck que eu quero estar passando aqui pra vocês, deckzão de corredor com pirotécnica. A encomenda real acaba tendo um destaque muito grande nesses decks um pouco mais leve. Por qual motivo? Primeiro, rapaziada, ela é uma carta mais defensiva. E esses decks assim, acaba se beneficiando muito da encomenda real. Muito por conta que você tem defesas muito boas como Valkyria, Tesla e Pirotécnica com o suporte da encomenda real. Sem contar que você sempre tem um contra-ataque muito forte com o corredor, as cartas que ficou em arena e até mesmo com o suporte do terremoto. As cartas de ciclo pra ir ciclando o deck, de modo geral é isso. Um deckzão de 3.0, muito fera de jogar e também muito divertido. Se você for utilizar o deck em push, saiba que o nível das cartas influencia muito, ok? Enfim, rapaziada, vou mostrar como que funciona, que é o mais importante. E como eu falei, o nível influencia muito, então eu vou deixar uma playlist aí nos cards. O primeiro vídeo eu explico um pouco mais sobre isso. Então, se for do seu interesse, assim que acabar o vídeo, dá uma conferida. Mas, enfim, bora lá que eu vou mostrar como que joga. Bom, rapaziada, tô jogando em desafio clássico aqui exatamente pra testar, porque as cartas são tudo nível 11 e as minhas cartas não estão nível 14 e tudo mais. Eu vou jogar contra muito nível 14 e o teste não vai mudar de nada. Enfim, ele jogou o golem, eu vou pressionar com corredor e valquíria, valquíria e corredor. Essa torre aqui é nossa, creio eu, acho que não tem muito pra onde correr. A gente conseguiu pressionar bem bacana, ele gastou 8. Hum, beleza, mano. Beleza. Aqui eu jogo os esqueletinhos. Jogo a encomenda real. Perfeito. Infelizmente, esse golem vai causar bastante dano. E essa pirotécnica, essa pirotécnica não, essa bandida também. A gente vai perder a torre da direita. Porém, rapaziada, é uma partida que, sei lá, velho, é uma partida que vai ser meio maluca. Ele começou muito na vantagem por ter causado dano dos dois lados. Mas creio que dá pra gente ganhar, mano. A gente tem deck pra defender o deck dele. O problema é que eu gastei muito de shear logo no começo, exatamente pra pressionar ele e não deixar ele fazer um combo. Mas é aquilo, rapaziada. Torrezona da direita também vai ser boa agora pra gente. Puts, cara. Dragão infernal, velho. Hum, beleza. Eu vou jogar a Tesla aqui pra chamar a atenção do golemzão. Belezura, rapaziada. Vai chamar? Não, não vai chamar a atenção, mas tá sua árvore. Aqui eu jogo tudo aqui e aqui. Aqui eu jogo o Valkyria. Beleza. A Tesla vai fazer a boa. Aqui eu vou ter que jogar a encomenda real pra defender a pirotécnica. Show de bola, 2.400. É uma partida difícil, tá? Mas creio que dá pra gente sair com a vitória aqui, mano. Creio que dá pra gente sair. Eu vou jogar o corredor aqui pra proteger. Vem pra cá. Beleza, vem pra cá. Perfeitão, rapaziada. Caraca, ele ainda tem o... O lenhador, cara. Perfeito, mano. Perfeito. Jogar a Valkyria aqui. Nosso deck cicla mais rápido. Isso é bom. Muito bom. Eu vou começar a ciclar o terremoto já na torre, porque a gente precisa levar logo, mano. Beleza. Aqui eu jogo o Tesla. Esqueletinhos. Vou ciclando o deck na muralzinha, ok. Sem segredo, sem compromisso. Aqui eu jogo a encomenda real. Perfeitão. Jogo o corredor aqui. Jogo aquele tronco de valor. Aqui eu jogo os esqueletinhos. Vem pra cá. Eu jogo o Valkyria em cima de tudo. Show de bola, rapaziada. Defesa feita com sucesso. E aqui, já foi. Não é por nada, não. Mas essa partida é nossa. Só vou jogar uma encomenda real aqui pra garantir. E... G. G, rapaziada. Foi uma partida um pouco complicada. Geralmente, golem é complicado. Mas garantimos. Bora pro próximo deck. Segundo deck. Decksão de mineiro com príncipe das trevas e foguete. Um deckzão de ciclo também. Mesma coisa. Você tem as cartas de ciclo, que são essas cartas aqui. Cartas muito fortes, defensivas. As cartas pra ir causando dano aos poucos. E o foguete com uma carta pra pegar valor na torre. E ciclando no dobro ou triplo. E também, se precisar, ajudar defensivamente. Se preferir, pode trocar a Torre Inferno por a Tesla. O deck vai ficar um pouco mais leve. Só que atualmente, a Torre Inferno tá acabando tendo um destaque maior. Mas enfim, rapaziada. Vai da sua escolha. Esse é o deck. É um deck muito forte. Bora lá que eu vou mostrar como que joga. Bom, rapaziada. Tá jogando aqui com o Truxina do Legend. Boa sorte. Como sempre, nesses decks de encomenda. Vai ciclando o mineiro. Causando dano aos poucos. Ou seja lá qual for sua win condition. Enfim, mano. Creio que seja o 2.6. Quase certeza. Principalmente depois desse Espírito de Gelo. Que eu jogo os esqueletinhos pra ciclar o deck. Vou aproveitar esse foguete. Porque ele gastou muito Elixir. E se ele vir com o corredor, a gente tem Torre Inferno. Então, creio que valeu a pena. Eu jogo o Espírito Elétrico pra dar uma resetada no corredor. Até ficou sem bateria aqui. Mas belezura, rapaziada. A gente tá bem na partida, tá? É uma partida interessante. Mas é uma partida complicada, mano. Porque não pode errar, tá ligado? E também não posso ficar deixando ele causar esses danos besta aos poucos. Porque querendo ou não, isso vai ajudar bastante ele. Porque eu jogo o Tronco só pra atrasar e também causar um daninho na Torre. Jogo a Encomenda Real. Infelizmente o corredor conectou. Mas tá a sua árvore. Vou economizar um pouco de Elixir pra gente conseguir causar um pouco mais de dano. E também pegar valores lá na Torre com a Mosqueteira dele. Mas é aquilo, rapaziada. É uma partida estudadaça. Eu não posso ficar ajudando ele a causar esses danos bestas aí com Espírito de Gelo. Ou qualquer outra coisa que for. Ele provavelmente vai vir com um corredor. Na real não vai vir com um corredor porque ele tá sem Elixir, tá ligado? O que é isso, cara? O cara tem Arqueiro Mágico? Eu não esperava por essa não, mano. Eu jurava que fosse Mosqueteira. Até porque a Mosqueteira é melhor. Porque ela é um pouco mais resistente, tá ligado? Por isso a Mosqueteira acaba sendo melhor que o bichão Arqueiro Mágico nesse deck, cara. Enfim, é uma partida de ciclo. Creio que a gente consegue ganhar no ciclo. O problema... Opa, que é valor, hein, rapaziada? Eu tenho que pegar esses valores. Esses valores vão ajudar a ganhar a partida. Beleza? Ah, ele Moscou, cara. Ele achou que eu tava sem Elixir. Só que eu não sou besta de jogar o Fogete sem não ter Elixir. E agora a vantagem é total nossa. Eu vou começar a mudar o lado já pra ele ficar esperto que eu não sou nenhum besta. Eu pego o valor com o Fogete novamente. Belezura? Aqui eu jogo o Príncipe das Trevas. Jogo os Esqueletinhos. Jogo o Troncozera. Belezura? Jogo o Espírito Elétrico. Agora o negócio atrapalhou a gente, o Fogete, porque a gente ficou um pouco na desvantagem. Jogo o Mineiro lá atrás. Beleza? Consegui conectar na... Não consegui. Mas agora é só ficar ciclando, rapaziada. Agora já foi partidona pra casa. Na real ainda não, porque ele tem o... Como é que fala? O Arqueiro Mágico. Então o Arqueiro Mágico pode conectar a qualquer momento. Mas é aquilo, rapaziada. Uma partida de ciclo. Qualquer dano conta aqui. E a gente garantiu. Bora pro próximo deck. Terceiro deck, Logbaitzão de Double Barril. Caso você não tenha o Cavaleiro Dourado, pode usar Valkyria ou o Cavaleiro mesmo. Um Cavaleiro normal. Pode ir tranquilamente. Se você quiser trocar também os Guardas por Exército de Escreto, pode trocar. Você tem essas quatro cartas aqui pra beitar. E a parte defensiva do deck é impecável, rapaziada. Sempre como todos os decks de Encomenda Real tem. É uma construção pra defender e também chamar atenção. Essa carta aqui, seja Valkyria, Cavaleiro ou até mesmo Cavaleiro Dourado pra tankar. E a Encomenda Real pra cair em cima de tudo. Esses decks acabam tendo um destaque muito grande. Essas cartas também acabam tendo uma sinergia muito boa defensivamente. Sem contar que a parte ofensiva do deck é impecável já por conter essas cartas aqui. Enfim, bora lá que eu vou mostrar como que joga. Bom, rapaziada. Tá jogando aqui contra o Blue Asp. Como sempre, quem acompanha os vídeos sabe quando eu jogo com Logbaitzão. Eu começo jogando o Barril aqui. Por que que eu jogo o Barril aqui? Cara, se ele tem as flechas não. O Tornado, ele não faz ativação. E pra mim compensa muito mais conhecer o deck do oponente. Saber se ele tem Tornado e tudo mais. O problema é que agora foi sacanagem, né, mano? Que eu jogo isso aqui pra Encomenda não bater. Que isso, cara? Que isso? O cara, então, tá com os decks de aleatório, né? Cara, aí é sacanagem, mano. Enfim, ele não tem Tornado, quase certeza. Eu vou colocar aquela pressão marota. Ativo a habilidade. Beleza. Ele não tem Tronco, creio eu. Acho que ele não tem Tronco. Eu acho que o deck dele é com Clone mesmo. Mas ele tem as flechas. Acaba atrapalhando bastante demais. A gente vai causar bastante dano agora. O problema, rapaziada, é que a Torre Inferno vai ser inútil nessa matchup, véi. Eu acho que ela consegue lidar bem contra... Contra o que mesmo? Contra o Rei Esqueleto. Se ele tiver o Rei Esqueleto, né? Eu não sei se ele tem o Rei Esqueleto. Eu acho que ele tentou jogar um Clone ali. Não foi muito bem, né, meu parceiro? Mas a gente agradece que eu jogo o Barril dos Esqueletos. Ele tem as flechas, tem que tomar cuidado. Só que pra isso que serve um deck bait, rapaziada. Pra forçar o feitiço do oponente em um local. Pra... Oxe, ele desistiu ou ele tá sem elixir? Bom, rapaziada. Essa partida já foi. Ele desistiu. Eu não vou puxar outra partida. A gente já garantiu aqui. O segredo é esse, rapaziada. É você ir forçando o bait das cartas que você tem do oponente. E sempre fazendo a defesa. Como vocês viram, o deck dele era um deck bem difícil de defender. Só que pra você fazer uma defesa com maestria, você tem que ter as cartas certas. Enfim, mano. Parte dona pra casa. Bom, rapaziada. Esses foram os três melhores decks com encomenda real. Comenta aí qual foi o deck que você mais gostou. Qual que você mais curtiu. Lembrando que eu não trouxe todos os decks. Tem mais decks. Mas pra parte dois, deixa 500 likes aí. É isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui.